Olá, gente linda do canal! Eu sou a professora Cláudia do blog Profissão Professor e quero compartilhar com você como planejar suas aulas para a educação infantil de forma completa e eficiente abordando os pontos importantes da BNCC para esta faixa etária. Segundo a BNCC, os direitos de aprendizagem e desenvolvimento na educação infantil são os seguintes, conviver, brincar, participar, explorar, expressar-se e conhecer-se. De acordo com a BNCC, o plano de aula na educação infantil devem contemplar os eixos, as interações e as brincadeiras, assegurando os direitos de aprendizagens descritos na BNCC. Não se pode mais conceber um planejamento conteudista para a educação infantil. A criança deve aprender de forma a experienciar o processo educativo através de atividades lúdicas e interativas. As faixas etárias da educação infantil são as seguintes, creche, bebês de 0 a 1 ano e 6 meses. Crianças bem pequenas de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses. Pré-escolar, crianças pequenas de 4 a 5 anos e 11 meses. Os campos de experiências da educação infantil são cinco, o eu, o outro e o nós, corpos, gestos e movimentos, traços, sonhos, cores e formas, escuta, fala, pensamento e imaginação, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Para saber mais sobre a estrutura da BNCC para a educação educação infantil, eu vou deixar um vídeo na descrição desse vídeo, sobre este assunto, que aborda mais a fundo este tema. Para fazer o seu planejamento de aula na educação infantil, você deve seguir alguns passos. Passo 1, Defina o seu tema. O ponto crucial do seu plano de aula é definir o tema e o campo de experiências ou os campos de experiências que serão desenvolvidos dentro das quais as atividades serão trabalhadas. Desta forma, este deverá ser o primeiro ponto a ser levado em conta, definir assim como as habilidades e competências que serão desenvolvidas naquele plano com a sua turma da educação infantil. Passo 2, proponha os objetivos. Escolhido o tema, o próximo passo é definir os objetivos específicos para aquele dia de aula a qual se propõe. Estes deverão ser pensados, levado em conta o grupo de crianças, os seus interesses e suas necessidades de aprendizagens e desenvolvimento. Passo 3, defina as atividades. Defina as atividades que irá desenvolver ao longo do dia e aprofunde cada uma delas. Passo 3, defina as atividades. Procure realizar várias atividades lúdicas e criativas. Passo 4, não trabalhe atividades que levem muito tempo para serem realizadas. Crianças nesta faixa etária não conseguem se concentrar numa mesma atividade por muito tempo. Passo 5, exponha o que pretende com as atividades, referindo objetivos de cada uma delas, explicitando quais habilidades e competências serão desenvolvidas pelo aluno ao final da atividade. Passo 5, exponha o que pretende com as atividade. Duração de cada atividade. Faça a previsão de tempo de duração de cada atividade. Isso é bem importante. Momento do dia durante o qual irá realizar a atividade. Recursos. Escolha os materiais necessários para desenvolver a atividade. Descrição da atividade. Descrição da atividade que será trabalhada. Descreva cada atividade que irá realizar com os seus alunos em detalhes para que nada fique no improviso. Número de crianças com as quais irá realizar as atividades e onde. Bem como o que irão fazer as restantes crianças enquanto aguardam a sua vez de realizar a atividade. Seja você também um membro do nosso canal e apoie o nosso trabalho assim como essa galerinha aqui do lado. Se pretender que as crianças se organizem em determinados grupos, defina-os previamente no plano de aula, delineando quem irá trabalhar com quem e anotando quem já realizou a atividade e quem irá ainda realizar. Passo 4. Avaliação. Todas as informações relevantes sobre os alunos devem ser registradas, especialmente na educação infantil, em que a avaliação deve ser um processo contínuo e é essencial observar os pequenos com atenção e anotar os dados relativos a cada aluno periodicamente. Defina o que pretende avaliar de cada uma das atividades, expondo o que irá avaliar, como irá avaliar. Por exemplo, observação, registro do educador, registro da criança, conversa, registro fotográfico e outros. Quando irá avaliar? A avaliação posterior também é muito importante. Quais foram os objetivos alcançados e os que ainda não foram alcançados depois da aplicação da aula? Que obstáculos prejudicaram o alcance desses objetivos, como saná-los na próxima aula? Importante! Não esqueça! Todas as atividades deverão levar em conta o grupo de crianças com as quais irá desenvolver, de forma que estas sejam significativas e produtivas. Para tal, deverá analisar as idades das crianças, os seus desenvolvimentos, os seus interesses e necessidades educativas. Eu vou deixar na descrição desse vídeo um plano de aula com essas características e você poderá conferir no link abaixo. Obrigada por ficar comigo até aqui! Até o próximo vídeo! Até a próxima dica! Fiquem com Deus! Tchau! Tchau!